Boa noite, famílias. Tudo bem com vocês? Fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, para que a gente possa conectar as nossas experiências, trocar os nossos conhecimentos e partilhar, né, desses três meses que a gente já está utilizando essa ferramenta de modo cotidiano e bravamente, né. Então, eu vou apresentar como tecnologia educacional, juntos na equipe temos o Fábio, a Renata, o Marcelo e o Guilherme, né, da equipe de comunicação, para que a gente pode, para que a gente pudesse estar nesse momento aqui com vocês. Então, enquanto equipe, vamos trazer essas informações. No espaço de perguntas e respostas, que aparece para vocês, ao lado dos participantes, tem um iconezinho com um ponto de interrogação. Nesse ícone com o ponto de interrogação, você pode clicar e trazer algumas perguntas, algumas considerações, que, enquanto enquanto equipe, nós estaremos mediando e recebendo, é, recebendo todos vocês aqui na, na, no nosso, no nosso primeiro encontro TEC. Olá, família Marcelina. A direção pedagógica do Colégio Santa Marcelina São Paulo tem enorme orgulho de apresentar o nosso primeiro encontro TEC. Este encontro nasceu da necessidade de conectar nossas famílias à equipe de tecnologia para um bate-papo e partilha das melhores práticas para o auxílio de nossa comunidade no uso da plataforma Teams. Após três meses de intenso trabalho no aprimoramento do ensino remoto, podemos comemorar a ampliação do acompanhamento para os níveis 1, 2 e 3. Neste cenário, sentimos que a escuta foi o melhor caminho na melhoria de nossos processos comunicacionais. Que esse seja o primeiro de muitos encontros. Bem-vindos. Essa é a fala da nossa diretora e essa é a fala da nossa diretora para que a gente possa realmente melhorar aquilo que a gente já vem desenvolvendo com os nossos alunos e com as nossas famílias e foi muito importante esse pedido que veio da educação infantil, né? Que veio, que iniciou com a educação infantil. Quando nós fizemos os encontros com as famílias, as famílias disseram queríamos ouvir a equipe porque nós, nós pais da educação infantil, somos nós que no fim trabalhamos com as crianças, né? A gente que posta tarefa, a gente que liga o computador para eles. Então, a gente queria ouvir um pouquinho dessa equipe que está ajudando, que pode nos ajudar também enquanto família. Então, pensando em tudo isso, nós enviamos um formulário para as famílias para entender um pouquinho dessa necessidade, do como que as famílias viam, né? O que realmente as famílias gostariam de entender sobre essa tecnologia que faz parte do cotidiano, como eu disse, né? De forma mais, até bravamente, no nosso dia a dia, nós não esperávamos um, enquanto, enquanto educação, né? Que tudo iria, iria acontecer dessa forma. Então, já que aconteceu, implementamos, estamos com o ambiente disponível de nível 1, né? Que seria o berçário até o terceiro ano do ensino médio, cada segmento, cada segmento com a sua tecnologia adaptada às famílias e às necessidades de cada, de cada, de cada segmento, de cada faixa etária mesmo, né? Não só o segmento, mas dentro do segmento a gente também pensou em soluções tecnológicas que atendessem a cada uma da, a cada uma das idades. Então, dentro daquilo que foi, que foi partilhado conosco pelos pais, a gente conseguiu perceber duas, duas vertentes aí, né? Que é o que, aquilo que agrega a nossa equipe aqui em São Paulo, que são questões em que os pais gostariam de entender um pouco mais dessa técnica, de como é essa técnica que acontecem e também, que é o que nós temos aqui dentro da nossa equipe de São Paulo, que é a parte educacional. Como que eu faço uso e como que eu faço, como que eu vivo essa experiência com a tecnologia junto com os meus filhos, né? Então, foi nesse sentido que nós sempre estivemos unindo as nossas forças para entregar as melhores soluções para as nossas famílias. E pensando nisso, a primeira, logo a primeira pergunta, logo o primeiro, a primeira partilha que os pais trazem, né? Foi a questão de entender um pouquinho mais dessa Microsoft. Como que, quem é, quem é o Teams, né? Quem é o Teams? Será que é só o Teams? Será que existe só isso, né? E, então, eu convido o Fábio, da parte, membro da nossa equipe de tecnologia, que entra com toda a parte de suporte e, assim, vamos lá, vai dar certo, é agora, não clicou, não apareceu, como é que faz para a gente fazer funcionar? Às vezes, até que, até dá a sensação que é, algumas coisas são transparentes, né? Mas é muito pelo contrário, elas são muito sólidas para que a gente possa fazer acontecer o nosso dia a dia na escola. Então, é, como, como eu coloquei, os pais perguntaram, né? Trouxeram dentro das necessidades, como é que essa, quem é o Teams? Quais são as possibilidades dentro dele? Onde que eu uso melhor? Não funciona no meu equipamento? Não funciona no outro? Como é que a gente pode, é, otimizar esse uso dentro dos equipamentos disponíveis? E nada melhor do que alguém que, é, implementou, né? Nós, no suporte da experiência, mas implementou mesmo, de uma forma muito rápida mesmo, com a nossa escola, do que o Fábio, para contar um pouco, um pouco melhor disso para a gente, né? A gente tinha, dentro dos nossos planos, a entrada do Teams, dentro do ano de 2020, né? Já tínhamos o trabalho com o Fundamental 2 e Médio, e o que que acontece? Precisamos implementar até o berçário. Então, acho que o Fábio pode, pode contar com muito mais propriedade, de como, como é que isso, como é que isso aconteceu, como é que isso se deu dentro do nosso ambiente escolar. Não é, Fábio? Conta tudo para a gente, como é que, como é que foi tudo isso, dessa parte de implementar e de trazer até os bebês para esse ambiente. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Fábio, como a Mel apresentou. E, bom, primeiro que foi um grande desafio para, para todos, né? Da equipe de tecnologia, em tão pouco tempo, a gente poder disponibilizar esse ambiente para vocês, poder preparar os professores e também, agora, poder estar disponível para vocês, para dar todo o auxílio que vocês precisarem no uso desse ambiente que virou, se tornou a nova sala de aula, né? A distância. Então, inicialmente, falar do desafio que nós tivemos, né? Surgiram algumas dúvidas de vocês que eu recebi aqui, com relação ao ambiente, ao Teams, né? Ao uso do Teams, exatamente, né? Então, eu gostaria de linkar alguns pontos com vocês, explicar um pouco e, depois, a gente se coloca à disposição, como equipe, para auxiliar vocês em qualquer dúvida, qualquer necessidade que possa surgir, inicialmente, através da professora que pode fazer a ponte de contato conosco, né? Bom, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês sobre o Teams é que ele é um aplicativo que roda via internet, né? E você pode acessar ele, tanto pelo seu celular, quanto pelo seu computador. Porém, existem algumas diferenças, né? Desse acesso e eu quero explicar um pouquinho nesse sentido para vocês. Primeiro ponto é que o Teams, ele é um programa que roda através do computador com o Microsoft ou de um computador Apple, né? Então, o Teams, ele é compatível com as duas plataformas. E você pode fazer o download desse Teams diretamente através do site da Microsoft, mas você pode também acessar o Teams pelo seu navegador de internet. O que acontece? A gente recomenda o uso sempre do aplicativo Teams através do download, né? Ou seja, do programa instalado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Bom, aqui é o site onde eu faço o download do Teams, tá? É bem simples de encontrar, basta entrar no Google, digitar baixe Microsoft Teams ou download Microsoft Teams e ele já vai te direcionar para essa página que é da própria Microsoft. Então, aqui, basta clicar em baixar para o seu desktop, né? Ou baixar para o seu dispositivo móvel, caso você esteja usando um iPad, um aparelho de celular qualquer, ele vai estar disponível aqui também para download, né? O uso através do aplicativo, ele é sempre melhor. E ele é melhor no sentido do seguinte, alguns recursos vão estar disponíveis diretamente através da versão de aplicativo e pela versão do site você já não vai ter esses recursos. Então, por exemplo, alguns recursos que você consegue acessar via Teams instalado, né? A gente tem um recurso que é de fundo de tela, onde você consegue colocar uma imagem de fundo, né? Temos alguns outros recursos também com relação ao uso de tarefas, alguns recursos que nós temos dentro do Teams que não funcionam tão bem na versão online e funcionam melhor na versão instalada. Então, qual é a versão que a gente recomenda o uso de vocês? É a versão instalada através do site da Microsoft, tá? A versão via web, ela vai funcionar muito bem também, porém, como eu disse, tem alguns recursos que ela não vai ter, certo? E aí, entra na questão do MacBook. Quem utiliza Mac, plataforma Mac, tem alguns recursos que não funcionam, porém, são recursos mínimos, normalmente recursos de apresentação. Então, o Teams vai funcionar bem também para quem tem Mac e a gente recomenda sempre a versão instalada. Ah, vamos dizer que vocês tenham dois filhos que estejam acessando o Teams. Eu posso acessar um pelo navegador, um pela versão instalada? Pode, sem problema. Pode acessar um por cada navegador também, se você tem um Google Chrome e um Microsoft Edge, por exemplo, né? Os dois navegadores, você pode acessar também, tá? Então, ele é bem versátil nesse ponto. Acredito que vocês não vão ter problemas quanto ao uso, porém, se surgir, contem conosco. Um outro ponto é o uso da plataforma via mobile, via celular, via iPad, né? O Teams funciona também da mesma forma, porém, alguns recursos são um pouquinho mais limitados, né? Então, principalmente no que diz respeito a subir um arquivo, por exemplo, subir uma tarefa de um aluno, enfim, entregar alguma coisa de arquivo instalado, ou seja, alguma coisa que tenha que ser enviada do celular para o Teams. Porém, para assistir vídeo, para transmissão de aula, é perfeito, vai funcionar muito bem também. Essas são as diferenças básicas, eu não vou entrar muito em detalhes muito técnicos para não ficar cansativo, né? Agora, o que eu gostaria de falar também como recurso, né? O Teams, inicialmente, ele tinha uma transmissão até quatro pessoas. Então, a professora mais três alunos apareciam na tela. Agora, ele já subiu para nove pessoas em simultâneo. Então, a gente já consegue fazer essa transmissão mostrando até nove pessoas, mais o apresentador na tela. E a ideia é que futuramente mais pessoas estejam disponíveis, ou seja, a Microsoft está aumentando, né? Esse número de pessoas na tela e a ideia é que a sala toda possa estar compartilhada na tela no mesmo momento, né? Então, a Microsoft está liberando várias atualizações do Teams quase que mensalmente e a gente vai ter muitas novidades aí até o fim do ano, que com certeza o colégio vai liberando também e a gente vai disponibilizando para vocês e as professoras vão anunciando, né? Para vocês. Então, é isso, pessoal. A gente fica à disposição de vocês e agora eu passo a bola de volta para a Mel. Muito obrigado. Dando continuidade, né? As questões que os pais trouxeram para a gente, de entender um pouquinho mais dessa plataforma, uma outra vertente, né? Que aparecem nos questionamentos que os pais nos trazem em relação à educação infantil é de como eu manuseio isso, de como que eu me localizo dentro desse espaço e esse é um ponto muito importante e que a gente trabalha muito com os nossos professores, né? Que a gente traz muito essa questão dessa importância nesse ambiente virtual. Porque, assim, vamos pensar, né? Enquanto tecnologia, o papel também é uma tecnologia, o lápis também é uma tecnologia, mas a gente tem que ter muito claro que o lápis e o papel sempre fizeram parte do universo de todo mundo. O tempo todo, né? E agora, com a entrada desse recurso que faz, que nos acessa, né? O aumento da produção audiovisual, inclusive, no meio dessa pandemia, né? A gente tem que pensar como é que a gente estrutura até o pensamento das pessoas para que elas recebam essas informações, para que elas tenham contato e comecem a criar as suas relações bem junto com a tecnologia. Porque, sim, a gente sempre esteve envolvido de tecnologia, sempre, mas ela passou a ser o nosso recurso para um dos maiores recursos de comunicação nesse momento. Então, nesse ponto, eu gostaria também de apresentar para vocês um pouquinho da sala de aula, né? De como que fica essa sala de aula dos professores, de como acontecem as interações e de como que nós, enquanto tecnologia, pensamos nessas soluções para trazer isso para vocês. Então, assim, sempre, a escolha de um canal, a ideia de ter um encontro online, as palavras que a gente procura utilizar, tudo tem a ver, tudo está relacionado com a experiência que nós queremos trazer para as famílias e para as crianças. Porque nós temos dentro do colégio uma grande preocupação e um grande investimento, né? Nessa questão da excelência, de como que a gente traz isso da melhor forma possível. A questão do cuidado, por isso que nós achamos importante ouvir você, ouvi-los antes de entrar com aquilo que a gente considera importante enquanto tecnologia. Porque, na verdade, o que é importante é aquilo que faz sentido para cada um de nós, né? A importância está dentro daquilo que a gente dá. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para que eu possa mostrar um pouquinho desse ambiente que, desde o berçário, né? Ele, desde o berçário, ele vai se iniciar. E que, vamos pensar, né? Que crianças de três anos, agora, a gente entendendo que... Eu acho que, assim, a gente sempre pensou, é uma fase, é um momento. Mas acho que... Mas acredito que, pensando enquanto tecnologia, a gente precisa entender que é daqui para frente, né? A gente não vai ter como voltar atrás e esquecer tudo que a gente viveu nesse tempo. E, sim, aproveitar tudo que a gente tinha de melhor antes e tudo que a gente tem de melhor agora. Quais são os recursos que foram colocados em jogo nesse momento que vão permanecer? Então, por isso que entender o pensamento tecnológico, ele é muito importante. E não só a gente ficar na dúvida de onde eu aperto, de onde eu vou, mas como eu utilizo essa tecnologia faz com que eu me sinta segura, né? E eu tendo conhecimento dessa tecnologia, como trouxe o Fábio, dessa plataforma, que isso é trabalhado online, como é que eu me aproprio disso? Então, eu vou compartilhar a minha tela para mostrar um pouquinho dessas experiências que a gente vem trabalhando enquanto formação de professores e formação de alunos também. Então, eu trouxe aqui para vocês uma turma, né, de nível 5, pensando que a gente combinou com as professoras, né? Foi um combinado que a gente utilizasse o canal geral para que a gente postasse material, né? Que a gente postasse informações que fossem gerais mesmo. Que o geral trouxesse informações rápidas e que não houvesse a necessidade de eu ficar procurando muito. Então, o geral está ali. É uma informação direta. Depois, pensando em educação infantil, nível 4 e nível 5, nós temos os encontros online, que é onde acontecem os encontros com as professoras. Então, elas vão utilizando os anúncios. foi também a partir de ouvir as famílias. E conforme nós fomos nos apropriando, porque existe também um período de apropriação, que nós fomos nos apropriando desse espaço, a gente sentiu a necessidade de dividir as crianças em grupos para que a aprendizagem tivesse uma melhor qualidade e as crianças pudessem participar com mais tranquilidade dos encontros. A Inglês, ele foi um... Inglês logo entrou junto com as outras propostas. A Teacher Márcia sempre. Também agora, a professora, ela também foi dividida o grupo, pensando nessa questão dessa mediação, né? Para que aconteçam as atividades. As entregas, em relação ao inglês, elas são feitas pelos arquivos, né? Então, a gente tem aqui, sempre dentro de um canal, a gente tem as postagens, a gente tem os arquivos, e dentro desses arquivos, as postagens que a professora faz e as entregas que são solicitadas. Então, elas acontecem aqui dentro desse espaço, né? Nas postagens, também são... Os materiais também são publicados. Então, a gente tem aqui os canais nesse sentido. As propostas semanais são os materiais, né? Vejam que a gente pede para as professoras também terem esse cuidado de manter sempre o mesmo layout, para poder... Ficar mais fácil de localizar, utilizar a semana, para que fique mais fácil. Então, olha, eu já sei, está aqui, nesse lugar eu vou encontrar isso. Porque, assim, quando a gente fala do real, do físico, né? A gente tem, assim, as pastas que são muito claras. Ah, pega a pasta azul, que é a pasta da lição de casa. Coloca lá naquele lugar, que é... Porque tudo é muito físico, é muito perto. E pensando nisso, a gente também tentou fazer essa associação com o ambiente. Quanto ele mais... Visualmente, ele mais ordenado, vai trazendo uma sensação mais tranquila para a gente. Depois, dentro do processo de apropriação da tecnologia, as aulas de expressão corporal e música vieram também para dentro do Teams, com o canal, né? Então, nós chamamos de canais esses itens que ficam aqui à sua lateral esquerda. E um outro material que foi proposto para nível 4 e nível 5, foi o material de tecnologia. A gente, no presencial, sempre... Nós sempre tivemos parcerias, né? Então, as professoras estavam com projetos, a gente... Nós fazíamos integrações. Então, num primeiro momento, enquanto equipe, a gente trabalhou nessa implementação. E, a partir dessa implementação sendo feitas, as pessoas se ambientando e se tornando mais conectadas, no sentido de se sentir mais confortável com o ambiente, nós também, enquanto tecnologias, enquanto tecnologias, nos voltamos para os alunos. Então, de 15 em 15 dias, nível 4 e nível 5, tem à disposição um vídeo, né? A ideia não é nem ser uma proposta, uma proposta para entrega de atividade, mas uma dica para que as famílias, elas comecem a... a entender que as crianças... as famílias e a própria criança consigam entender e perceber o quanto é possível a gente conquistar a autonomia das crianças. Nós, enquanto educação infantil, acreditamos muito que as crianças são potentes. E sabemos que as tecnologias, elas fazem parte do cotidiano das crianças, que está em tudo. Mas, como professores, como educadores de tecnologias, nós sabemos que as crianças vêm no mundo como usuários de tecnologia. E a gente precisa formar cidadãos conscientes para o uso dela. Então, por isso que a gente tem muito esse cuidado, sempre teve esse cuidado no presencial, e a gente não vai deixar de ter esse cuidado com as parcerias, com os trabalhos das tecnologias, com os alunos no remoto também. Então, eu queria partilhar com vocês essa... assim, esse overview, né? Do que é esse canal. A entrada dele, como o Fábio mostrou, você pode baixar... Esse daqui que vocês estão visualizando é um Teams que a gente chama de Teams baixado, né? Ele está na minha máquina e tem acesso às equipes. E desde o nível... E desde o nível 1, né? Elas iniciaram um trabalho que também foi feito... Que também foi feito... Vou trazer uma outra turma aqui... que também tem essa preocupação, né? De... Tem essa preocupação de organizar os espaços, trazer os horários. Então, veja, o nível 3 também. Dentro do geral, sempre aquilo que é um aviso, sempre aquilo que tem a ver com uma orientação rápida, né? Tudo dentro do espaço. Aqui, esse aqui é bem interessante que a gente pode trabalhar assim, ó. A gente pode trazer até de orientação como utilização. Aqui, a gente tem o post, né? Onde a professora fez a postagem. E quando a gente quer responder o post, a gente usa o botãozinho de responder. Agora, caso a gente queira iniciar uma nova conversa, a gente utiliza a caixa embaixo, né? De nível 1 a nível 3, as professoras escolheram uma outra forma de trabalho, né? Ela não está exatamente como nível 4 e nível 5, porque a gente entende as necessidades de cada ano. Então, aqui em Conexões, que foi o nome que as professoras escolheram para o canal, elas colocam os vídeos, né? Que elas chamam de pílulas, né? Esses vídeos que as famílias vão receber para as crianças de berçário até nível 3, não percam o vínculo com a professora. Isso era mandado via aplicativo. As professoras até o nível 3 tinham contato via aplicativo. Agora, isso acontece, já acontece dentro do Teams. O outro canal é o canal dos encontros online, né? Nesta classe aqui ainda não foi colocada, porque é na quinta-feira que vai acontecer com o nível 3. Então, não tem nenhuma postagem. Mas a gente pode ver nessa outra aqui, vou mudar a equipe, que a gente consegue ver de uma outra que já aconteceu hoje. Aqui, vou pegar o berçário 2, por exemplo. Também, as professoras colocam o geral sempre para os recados, as conexões com os vídeos, né? As conexões com os vídeos, o encontro online aqui, e aqui dentro do encontro online é onde ficam, como eu vou dizer, ficam armazenadas, né? Essas reuniões. Elas ficam aqui dentro e as professoras também tiveram a preocupação de não esquecer de colocar o nome dos alunos que fazem parte do grupo para cada um dos encontros. Contudo, vocês, enquanto família, também podem fazer esse acesso às reuniões via calendário, tá? Quando você clica no calendário, você visualiza todo esse, toda a agenda da criança, vamos dizer assim, né? como fica essa visualização. E esse é um trabalho que a gente pensou, que nós pensamos juntos para trazer essa consciência, né? Das ações em relação ao uso da tecnologia. Eu até partilhei com uma colega, ela falou assim, mas as crianças, Mel, já sabem que tem que usar, né? o dedinho para poder fazer o acesso, né? E tal. Tudo bem. Elas já sabem. Mas nós, enquanto formadores e educadores, a gente entende que eles precisam tomar consciência das ações. E a gente começa tomando consciência de uma ação corporal, daquilo que vem do corpo. Então, por isso que a gente iniciou essa série, né? De conquista tecnológica com uma questão do movimento. Olá, crianças. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Melina, sou a Mel, trabalho com educação e com tecnologia há 15 anos e adoro o que eu faço. Lá na escola, a gente se encontrou algumas vezes, né? Então, assim, pelos corredores ou então quando a gente estava implementando e começando alguns projetos. Quer ver como a gente já se encontrou? Quando eu levei os iPads em sala de aula e vocês descobriram alguns jogos, a gente brincou bastante juntos. Ainda quando começamos a pensar sobre de onde viam as luzes e as sombras, a tecnologia que estava envolvida nessa magia. Vim aqui contar para vocês como é que a gente pode usar as tecnologias de um modo muito bom, de um modo muito fácil para que, principalmente, além de bom e fácil, você consiga fazer aquilo que você precisa com mais autonomia, que você consiga fazer sozinho. Eu tenho certeza, você do nível 4, você vai conseguir usar o computador ou usar o seu tablet de um modo muito bacana. Quer ver? Nessa série de vídeos que cada 15 dias eu vou colocar aqui no espaço de vocês, eu vou contar um pouquinho em cada vídeo como é que a gente vai prestar atenção naquilo que a gente está fazendo com a tecnologia. sim, muitas das coisas que eu vou fazer já faz parte do seu cotidiano, você já vai, já está fazendo, né? Mas eu quero mostrar como é que isso passa a ser intencional, você prestando atenção em você mesmo. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o controle dos dispositivos tecnológicos. Dispositivos tecnológicos são os objetos, aquela parte que a gente consegue tocar, né? Que a gente consegue pôr a mão pra poder utilizar e acessar a rede, acessar a internet. Bom, pra começar, vocês já pensaram que os nossos dedos eles têm nomes? Sim, eles têm. Você conhece o nome dos seus dedos? Olha só. Seu mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e... mata piú. No uso das tecnologias, os seus dedos é quem vão te dar o controle. Principalmente esse aqui, o dedo fura bolo. É com o dedo fura bolo que a gente vai controlar e conseguir definir as nossas escolhas. Em cada um desses dispositivos a gente usa o nosso dedo fura bolo pra conseguir o controle desse dispositivo. Então, olha só. No tablet a gente desliza o dedo, né? Vai deslizando pra um lado, deslizando pro outro. No touchpad a gente tem esse espaço menor, tá vendo? É um quadradinho por onde o nosso dedo vai passar e a setinha no computador vai se mexer. Já usando o mouse, a gente precisa perceber que com os nossos dois dedinhos, ó, fazendo a letra V, com esses dois dedinhos a gente pode controlar o mouse. Vamos tentar? Você já faz isso, mas você já prestou atenção nesse movimento? Tenho uma ideia. Pra te ajudar a perceber o movimento do seu dedo, você pode usar um adesivo, uma fita crepe, uma fita brilhante e você vai colar este adesivo na ponta do seu dedo, tá? Você vai colocar essa pontinha brilhante no seu dedinho, tá bom? Vamos tentar? porque assim você vai lembrar que esse é o dedo que está controlando o seu movimento. Nível 4, proponho pra vocês, vamos assumir o controle de todos os encontros das altas? O papai e a mamãe podem estar perto de vocês, com certeza, mas serão vocês que farão todo o controle do movimento, do movimento das ações que acontecem no seu dispositivo tecnológico. Vamos tentar? Então, esse foi o primeiro vídeo que nós produzimos enquanto equipe de tecnologia, pensando nas crianças, que a gente sabe que eles vão, nós sabemos que eles têm toda a potência para desbravar esse mundo tecnológico com consciência, prestando atenção e tendo cada vez mais a sabedoria para utilizar a tecnologia, porque a gente sabe que eles sabem, né? É normal a gente chegar em casa e ver, pegou o celular, já sabe fazer, o tablet, mas a nossa proposta enquanto escola é sempre trazer para eles o quanto essa utilização ela vai ser consciente. Espero que tenha sido muito, que tenha sido proveitoso, que tenha sido leve, que vocês se sintam tranquilos em poder acreditar que nós estamos, sim, sempre pensando nas melhores práticas para que as nossas crianças sejam acolhidas da melhor forma possível. Então, encerramos o nosso encontro aqui, deixamos aberto esse canal de comunicação, essa parceria em que vocês vêm trazendo as demandas e vêm trazendo com as informações aquilo que vocês perceberem para que a gente possa sempre melhorar e fazer da... Teremos como melhorar todo esse processo de trabalho remoto mesmo com as nossas famílias e as nossas crianças. Acho que o Fábio agora vai entrar para que também ele possa se despedir, né? E a gente vai estar sempre pronto para poder atendê-los. Boa noite, pessoal. Então, como a Mel já disse, obrigado, né? Obrigado pela parceria e contem conosco aqui da equipe de tecnologia para o que vocês precisarem com relação a esse novo universo do Teams aqui com as crianças, ok? Obrigado e boa noite a todos. Tchau, tchau.